Ele odiava os crentes, mas teve um encontro com Deus. Veja o que aconteceu. Meu avô falou, é? O que é preciso para ser feliz? Ele falou, um bom diploma, um bom emprego, e uma mulher que te ama, você vai ser feliz. Então eu disse, com aquele coração rejeitado, então eu vou me esforçar, vai ser pela força do meu braço, eu vou conseguir essas três coisas, e não importa que a minha mãe e meu pai não me queiram, eu vou ser feliz. Amados, mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora no canal, eu já quero te pedir antes mesmo de ver este vídeo, se inscreva no canal ativando o sininho das notificações. Meu avô me matriculou no Senac, fiz curso de tatilografia e telex, desculpa, eu sou velho. Que negócio de computador? Que negócio de computador? Era datilografia e telex. Eu desmaiava nos cursos lá, porque tinha problema de saúde. Tirei os documentos, ia procurar emprego. Passava nas provas de matemática, português, de datilografia, mas chegava no exame médico, reprovado. O cara olhava para mim, aquela vareta doente. Só faltava ter que tomar banho de pé de pato para não ir embora pelo ralo. Aí um dia, um primo meu, Sérgio Cipolati Rodrigues de Lima, auditor do Banco Central, estava liquidando o Banco Bandeirantes na rua Boa Vista, no centro de São Paulo, mandou me chamar, fui até o banco, lá no topo do banco, autoridade máxima do banco era meu primo. Ele olhou para mim e falou, você é um valente. Você vai ser empregado hoje, vai começar aqui como office boy. Falei, Sérgio, eu não vou passar no exame médico. Ele falou, vai sim, que aqui, manda aqui, sou eu. Aí eu fui lá, fiz todos os testes, chegou no exame médico, morrendo de medo. O médico analisou, na época tinha um tal do viva voz. Eu sou velho, né? Viva voz. Aí ele tocou assim, eu ouvi a voz do meu primo. O médico falando assim, doutor Sérgio, o Ricardo não tem condição de trabalhar. Ele tem infecção urinária, ele tem infecção no rim, ele tem vermes no intestino, ele tem um zoológico no intestino. Ele tem suspeita de diabetes e está muito abaixo do peso, ele não tem condição física. Tirou o dedão, veio a voz do meu primo de lá para cá. Ou você contrata ele, ou eu demito você. E assim eu fui contratado. Uma leve impressão, sim. Primeiro dia de serviço, afastado para tratamento médico. Fiquei seis meses recebendo salário sem trabalhar. Depois de seis meses, eu voltei para o banco. Estava gordo, estava disposto. Falei, agora vai! Quem me segura? Com aquela voz do meu avô. Um bom emprego, um bom diploma e uma boa mulher que te ama. Eu vou ser feliz. Comecei a emprego com o Office Boy. Dei o melhor de mim. Três meses de banco, fui promovido. Chefe dos boys. Aí eu virei auxiliar de escritório A, auxiliar de escritório B, chefe do departamento de cobrança. E depois de quatro anos, gerente do banco. Nesse ínterim, prestei vestibular. Entrei na USP para fazer filosofia. Por que filosofia? Porque o curso era um para um. Falei, é isso aí. Eu me enredei de eu não passar. Legal foi quando eu me formei, né? Falando com meus parentes lá do Ceará. Ô, entrei na USP. O quê? Medicina? Não. Direito? Não. Engenharia? Não. Entrou no quê? Filosofia. Silêncio. Vou fazer... Vai trabalhar no quê? O que eu vou falar para os meus amigos? Teu sobrinho faz? Pensa. Aí eu fiz a filosofia. E aí, em quatro anos, Eu tinha um apartamento. Eu tinha um diploma da USP. Eu tinha um bom emprego. E tinha conhecido uma moça. Isildinha Aparecida Machado. Oito anos mais velha que eu. Bióloga da Unicamp. E eu tinha uma mulher que me amava. Eu não tinha felicidade. O meu avô estava errado. O meu casamento era uma desgraça. Porque eu era um homem extremamente ciumento. Extremamente nervoso. Porque todo homem que foi rejeitado. Todo cara que é inseguro. Ele se defende na agressividade. Mas Isildinha não aguentou. Depois de quatro anos de casamento. Conseguindo as três coisas que o meu avô falou. E não sendo feliz. Ela desistiu de mim. E ela disse. Eu vou me separar de você. Só que está perto do Natal. Vamos esperar o Natal e o Ano Novo. Para depois anunciar as famílias que já gostam de ambos. Que nós terminamos. Eu com o coração doído pensando. Eu não posso perder essa mulher. Mas a boca está falando. É, já vai tarde. A filha anda. Orgulhoso. Orgulho. E assim. No Natal. Na casa do meu sogro. Recebi um telefonema. O meu sogro branco. Sem sangue na face. Catou o telefone branco. E entregou para mim. É melhor você ouvir. Peguei o telefone. E falei. Alô. Era o meu tio em Fortaleza. Dizendo. Que o meu irmão. Meu irmão. Que ficou lá. Marcelo Lima Braga. Havia se suicidado. O meu irmão se enforcou. Na noite de Natal. No quarto do meu pai. Peguei o carro do meu sogro. Fui até o aeroporto de Congonhas. Minha mãe já estava me esperando. No avião indo para Fortaleza. Ela dizia assim. Quem matou o meu filho? Foi a minha mãe. Não sei. Morreu de acidente. Foi doença. Eu não tinha coragem de dizer para ela. Que o filho dela tinha se enforcado. Chegou no aeroporto em Fortaleza. Vi a família. Eu contei. Mãe. O Marcelo tirou a própria vida. Minha mãe deu um grito. Caiu no chão. Fomos ao velório. Meu pai veio na minha direção. Eu soquei meu pai. Os meus tios pularam em cima de mim. Tio Jorge médico me deu uma injeção. Eu apaguei. Quando abriu os olhos. Eu estava no apartamento. Onde o meu irmão havia se enforcado. Era madrugada. O meu pai. Estava encostado na porta. Olhando a parede. Que o meu irmão se enforcou. Fumando um cigarro atrás do outro. Porque o chão estava cheio de bituca. Eu queria sair daquela cama. E jogar meu pai pela janela. Porque o ódio que eu tinha dele. Era um ódio de morte. Não consegui. Quando o dia amanheceu. Levantei da cama. O meu pai e eu nos cruzamos no corredor. Eu olhei para o olho dele. Vi um homem destruído. E eu apontei o dedo para ele. E falei. Bem feito. Eu pensei em te matar essa noite. Mas eu quero que você morra devagar. De remorso. O meu irmão deixou um menino. Gustavo Ventura Braga. Com dois anos de idade. Lá em Fortaleza. Ele morreu e deixou um filho. A minha mãe falou. Volta sozinho para São Paulo. Avisa o teu padrasto. Que eu não vou. O teu irmão deixou um filho. Que está sem pai. Eu vou cuidar esse menino. E minha mãe ficou em Fortaleza. Para cuidar do neto. E eu voltei para São Paulo. Sozinho. Novamente separado de minha mãe. Cheguei em São Paulo. Casamento terminado. Irmão suicida. Mãe no Ceará. Desisti de tudo. Larguei o emprego. Dividimos o apartamento em dois. Na venda do divórcio. Peguei todo o dinheiro que tinha. E trocava a noite pelo dia. Nas noites de São Paulo. Sem trabalhar. Vivia de uísque e cerveja. Nas boates de prostituição. Trocava a noite pelo dia. A minha esperança. Era que alguém. Numa briga de bar. Desse uma facada em mim. Desse um tiro em mim. E assim passaram anos. Dois, três anos. Até que. Um dia no bexiga. No café piu piu. Tomando cerveja num bar. Uma namorada minha da época. Mariana Melilo Sauer. Médica infectologista. Do hospital do servidor público. Na época estudante de medicina. Fazia medicina na fundação ABC. Ela chegou até o meu ouvido e disse. Seu pai infartou. Morreu. Eu levantei um brinde na mesa. Com um copo de cerveja na mão. E disse. Vamos brindar. Todo mundo brindou comigo. Estão brindando a quê? Eu falei. A morte de um desgraçado. Esse era o meu coração. Resolvi abandonar tudo. Largar São Paulo. Largar tudo. Largar a namorada também. Porque. Quem está no mundo pensa assim. Está com problema no casamento? Troca de mulher. Está com problema no emprego? Arrumo dez empregos. Ora. Se o problema está dentro de você. Para onde você for. Você leva consigo. Problemas não servem para você fugir dele. Servem para você enfrentá-los. Prestei vestibular. Porque eu tinha uma boa base de estudo. Entrei na Unicamp. No curso de biologia. Sem um tostão. Quebrado. Destruído. Acreditando que eu devia morrer. Fui morar na moradia de estudante. Que é de graça. Peguei a bolsa do Vale Alimentação. Que a Unicamp dá para quem não tem dinheiro para comprar comida. Para comer no bandejão. Peguei uma bolsa de emprego. Para ganhar o salário mínimo. Trabalhando por semana na Unicamp. Fazendo biologia. Com seis meses de curso. Arrumei emprego de professor no COC. Professor estagiário. Passei seis meses dando aula. Os alunos fizeram abastinados para me contratar como professor definitivo. Virei professor de cursinho. Salário. Quatorze mil reais por mês. Dando aula onde? Campinas. Franca. Ribeirão. Vinhedo. Total de alunos que eu dava aula por ano. Cinco mil. Entrava em sala de aula com trezentos alunos para dar aula. Fiquei famoso. Os alunos adoram o professor. Exaltam o professor. Eu tinha um belo salário. Aluguei uma bela casa. Comprei um belo carro. Ia viajar. Gastava seis mil reais por mês. E um uísque. Saia com todas as alunas que me deixam mole. E são muitas. Porque aluna dá mole para o professor. Pode ser bonito. Feio. Baixo. Alto. O bagulho. Não se interessa. E eu tinha tudo que o mundo diz. Que se você tiver. Você vai ser feliz. Eu tinha fama. Eu tinha dinheiro. Eu tinha bom uísque. Eu tinha bens materiais. Eu tinha as mulheres mais lindas que eu conseguia encontrar. E eu só não tinha alegria. O mundo mente aí fora. Dizendo que se você conseguir as coisas vai ser feliz. Só quem é capaz de curar o coração. E preencher um espaço é Jesus. E assim. A minha vida começou a ser transformada. Porque num dia não me canto. Bêbado. Com os pés em cima de uma caixa de cerveja. De calção sem camisa. Com as minhas tatuagens expostas. Numa mesa cheia de médicos e biólogos. Passa uma crente. Uma filha de Deus altíssima. Uma evangélica que veio do encontro com o Senhor Jesus. Ela não tinha uma bíblia debaixo do braço. Ela não pregou a palavra para mim. Ela só passou. E ela estava tão cheia do Espírito. Que quando ela olhou para mim. O meu olhar cruzou com o dela segundos. E eu vi naquela mulher. Algo diferente. Uma paz. Uma alegria. Uma coisa que eu não conseguia definir. E parecia que ela não pisava no chão. Mas ela andava em nuvens. E eu perguntei ao povo que estava na mesa. Quem é essa moça? Disseram-me. É a Helene Petters. Mas ela estuda biologia? Sim, ela está aqui. Mas como eu nunca vi ela? Não, ela não vai para balada nenhuma. Ela é crente. E eu olhei assim e pensei. Como uma pessoa que estuda biologia na Unicamp pode ser crente? Crente é coisa para ignorante. Eu li a bíblia já. Eu li a bíblia. Acreditar que o mar se abre. Que o sol para. Que o machado flutua. E que o sujeito fica três dias dentro de um peixe. É coisa para louco. Isso é alegoria. Ela não pode ser crente. Mas na verdade eu estava incomodado. Com o que ela tinha no olhar. Levantei daquela mesa. Eu falei. Eu vou falar com essa mulher de bíblia. Eu vou dar um nó na cabeça dela. Porque eu estudei Aristóteles, Heráclito, Platão, Dionísio. Estudei Jean-Paul Sartre. Estudei Simone de Beauvoir. Nietzsche, Freud. Karl Marx. Eu li o Capital. Eu falei. Eu vou pegar essa mulher. Mas eu vou dar um nó na cabeça dessa crente. Vou lá. Cheio de cerveja. Cheguei do lado da crente, Helene. Ela cheia do espírito. E eu cheio de cerveja. Adivinha quem ganhou. Aí eu cheguei. Helene. Você é uma Helene, né? Eu chamo Sepacol. O meu apelido é Sepacol. Por causa do meu queixo. Aquele boneco do Sepacol queijo. Alguns alunos me chamam de Buzz Lightyear do Toy Story. E outros do Senhor Incrível agora. Aí. Eu cheguei. Para a Helene. E falei. Helene. Criticando. Criticando. Eu falei. Você é crente? Ela deu três pulinhos para o lado. E falou. Graças a Deus. Eu não falei nada. Mas eu pensei. Crente e louca. Eu falei. Helene. Eu quero conversar sobre a Bíblia. Eu já li a Bíblia todinha. Eu vou não conversar com você não. Você está bêbado. Quando é que ela vai conversar? Outro dia. Nós conversamos. Passou uma semana. A Helene não saia do meu pensamento. É Deus trabalhando. Aí encontrei com ela na Unicamp. Corri. Helene. Helene. Vamos falar da Bíblia hoje? Ela falou. Não. Você está bêbado. Quando você estiver bom. A gente conversa. Falei. Filha. Eu estou bêbado todo dia. Eu não vou acordar. Ela falou. Eu estou orando. E Deus vai preparar o momento. E preparou. Uma semana depois. Andando em Barão Geraldo. Eu vi um restaurante por quilo. Tive vontade de entrar. E entrei. Nunca tinha entrado lá. A Helene estava comendo. Ela olhou para mim. Ela fez aquela cara de não. O mala. Eu fui lá. Sentei na frente dela. Eu falei. Eu pensei. Já fui em centro de Umbanda. Kimbanda. Candomblé. Já fui em Hare Krishna. Igreja evangélica. É mole. Falei. Eu vou. Você vai mesmo. Falei. Vou. Domingo. Na minha casa. Falei. Tudo bem. Eu fui. Eu não sabia. Mas ela ligou. Lá para a mãe dela. Pastora Miriam Peters. A esposa do pastor Hans Peters. Físico. Da Universidade Federal do Paraná. A pastora pegou o avião. De Curitiba para Campinas. Ela e a Helene. Dobraram o joelho. Jejuaram e oraram. Pela minha vida. E eu não sabia. Domingo. Eu fui para a igreja. De camiseta, regata e moto. Eu tinha carro. Mas fui de moto. Eu pensei. A Helene é bonita. A gente vai para a igreja. Ela vai. Cadinho. Esse era o meu coração. Aí quando cheguei na casa da Helene. Toquei a campainha. Quem apareceu lá? A Helene? Não. A mãe dela. Pastora. Ela correu no corretor. Me abraçou. Me apertou. Chorando. E disse no meu ouvido. Jesus te ama. E eu também. Eu não falei nada. Mas eu pensei. Essa loucura é de família. Aí eu falei. Eu estou de moto. Nós estamos em três. Como fazemos? Ela. Nem a que for a pé. Nós vamos para a igreja. Pegamos o ônibus e fomos. Chegamos na igreja. Chegamos no meio do louvor. O povo estava lá. Adorando ao Senhor. Em línguas. Orou. Quando eu soro. E a Roma Sul. E a Canta. E eu olhava aquilo. Eu falei. O que é isso? Olhei para o lado para falar com a Helene. A Helene estava assim. Olhei para o outro lado para falar com a mãe dela. A mãe dela estava atrás de mim assim. E eu querendo sumir dali. De repente. Na hora do louvor. Toca o louvor a Deus. Dizia assim. Em tua presença. Sou fortalecido. E eu estava só um pouco. Em tua presença. Senhor. Meu Deus. Em tua presença. Eu onde devo estar. Quero estar. Eu senti um tremor por dentro. Como se meus órgãos estivessem tremendo. Eu tenho uma vontade de chorar. Contra o louvor. Comecei a ver aquele choro. Do fundo de minha alma. E começou a escorrer umas lágrimas diferentes. Não era um choro com um. Era um choro curativo. Numa igreja em que eu não conhecia ninguém. Eu saí correndo no meio de um corredor. Parei na frente do púlpito. Abri meus braços. Coloquei o rosto no solo. A pastora Márcia Perutti mandou para o culto. Pegou um vidro de azeite. Derramou todo em mim. E disse. O Espírito Santo de Deus está me dizendo que hoje. Eu estou consagrando um verdadeiro adorador. Assumi a posição fetal. E é como a mão de Deus tivesse entrado em mim. Eu comecei a chorar copiosamente. Chorei a perda do meu irmão. Chorei a mágoa da redenção. Chorei a maldição das palavras do meu pai. Chorei o abandono. Chorei a sujeira. Chorei a miséria. E à medida em que eu chorava. O meu coração se alegrava e cicatizava. Quando eu levantei daquele chão. Como Paulo no deserto. Eu estava cheio do Espírito e renascido em Cristo. O peso do mundo não estava mais sobre mim. E eu tinha uma alegria. Que eu não conseguia controlar. Uma alegria. Que o diploma não deu. Que o casamento não deu. Que o dinheiro não deu. Uma alegria. Que eu não conseguia conter. E o brilho nos olhos. Que a Eleni também tinha. E eu descobri o que era aquele brilho. O nome do brilho é. Espírito Santo de Deus. Entrei no ônibus. Com a bíblia na mão. Que eu acabei de ganhar. Sujo de azeite. E feliz. E eu gritava para o pastor e família. Dentro do ônibus. Na hora de voltar. Agora eu sou crente. Ela é. Agora você é crente. Como é que eu faço para ser mais crente? Ela falou. Calma. Que depois eu te explico. E eu queria saber tudo. Eu falava. Como é que crente se diverte? Ele não faz sexo. E elas vermelhas de vergonha. Calma. 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 Todas as dúvidas. A gente tira. Cheguei em casa. Pulando. Como a Eleni estava. Cheio do Espírito Santo. Moravam dois metros comigo. Um. É meu amigo até hoje. Doutor. É. James Novaes. Ele é doutor mesmo. Ele foi mestrado. E doutorado em psiquiatra. Ele é psiquiatra. Ele me viu. De um jeito diferente. Cheio de óleo. Com a bíblia na mão. Ele falou. Calma. Você surtou. Meus amados. Eu estou surtado há nove anos. Fui dormir. Eu dormi profundamente. Eu dormi. Como nos braços de Deus. Acordei no outro dia. Fui dar aula. Levei o livro de biologia. E levei a bíblia. Entrei no cursinho. Os alunos não entenderam nada. Abriu o livro de biologia. E abri a bíblia. E disse. Gênesis capítulo 1. E a terra. É vazia e sem forma. Biologia. No começo a terra era um conglomerado de gases tóxicos. Unidos por um centro de gravidade. Vazia de vida e sem forma. A bíblia está certa. Gênesis capítulo 1. E a água saiu do solo na forma de vapor. Biologia até hoje é assim. E tudo que o mucão cospe. 10% é vaporável. Gênesis. E Deus criou as ervas do campo. E depois os seres vivos. Biologia. Quem faz fotossíntese as ervas do campo. Sustentam todos que respirem e fermentam os outros seres vivos. A bíblia está certa. Gênesis. E Deus criou o homem do barro. Biologia. Carbono. Hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Formaram a primeira molécula orgânica. Um ácido nucleico. E meio acuoso no barro. A bíblia está certa. Levantei a bíblia numa sala de aula com 300 alunos e disse. Se ele está certo no começo. Ele está certo no final. Vamos baixar a cabeça e se arrepender. Porque Cristo vive. Amados. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo. Bora se inscrever nesse canal. Deixar o teu joinha. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E até o próximo vídeo.